Olá, doutor Abud e equipe. Espero que todos estejam bem. O meu nome é Mário Camargo, eu sou morador da cidade de Sorocaba, cidade de São Paulo. Eu gostaria de deixar aqui o meu breve depoimento com relação ao curso Treinamento para Mentes Ansiosas, do qual eu sou aluno. Eu adquiri o curso no ano passado, em meio à crise da pandemia, pela principal razão de que minha filha foi acometida por uma forte ansiedade, uma jovem que se viu obrigada a ficar em casa, combinando com a ansiedade de estar fazendo cursinho para o vestibular. Então, ela apresentando aquele quadro, eu fui buscar algum recurso adicional para poder ajudá-la e encontrei o doutor Abud, suas aulas e, na sequência, adquiriu o curso e foi a melhor coisa que poderíamos ter feito nesse sentido. Adoramos todo o conteúdo, em particular, gostamos muito do conteúdo que diz respeito às armadilhas de pensamento negativo, como que isso funciona no nosso cérebro, qual a maneira de desafiar, então, esses pensamentos. É espetacular a aplicação do tabuleiro de pensamentos e a escada de exposição. Então, somos fãs, praticamos o mindfulness e hoje eu poderia dizer que tanto eu quanto ela temos muito mais controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções. o quadro de ansiedade dela, apenas com as ferramentas, foi se tornando equilibrado e ela aplica isso naturalmente hoje no seu dia a dia. O nome dela é Maria Clara. Então, eu queria agradecer e dizer que valeu. Valeu e muito. Um abraço.